Fé fantástico Aqui no Show da Vida, líderes religiosos brasileiros vão mandar mensagens espirituais para você, para toda a sua família, para os amigos. São palavras de fé, amor, harmonia, bondade, justiça. Queria me dirigir a todas as pessoas muçulmanas, não muçulmanas, cristãs, judias, qualquer pessoa. Nessa noite, que nós nos lembremos que todos devemos ter paz, sermos da paz, propagarmos a paz, convocarmos as pessoas para a paz, porque através da paz nós vamos conviver, nós vamos viver em harmonia. E por isso eu cumprimento a todos nessa noite abençoada, nessa noite que todos desejam a paz, como as demais noites do ano, que todas elas sejam abençoadas. Cumprimentos com o cumprimento islâmico, que significa Assalamu Aleikum, que a paz de Deus esteja convosco.